Qual é a maneira que você vê o seu trabalho? Vamos lá. Eu vejo meu trabalho como o melhor trabalho do mundo. Eu tenho que colocar meu trabalho lá em cima. Vocês que estão fazendo o trabalho, que vocês estão fazendo o bolo de rolo, vocês têm que se posicionar que o bolo de rolo é. É um bolo artesanal, é um bolo de qualidade. Não é todo mundo que faz o bolo de rolo. Então, eu preciso me posicionar e agregar valor e levantar mais uma vez o produto que eu estou vendendo. Eu tenho que falar muito bem dele. Porque se vier uma pessoa... A tia Lila, a senhora vende 20, 30 bolos por dia. No estando, a senhora faz um bolo. Sim, eu posso vender um bolo. Eu posso fazer. Não, eu faço um bolo em 20 minutos. Mas o meu bolo, ele é especial. Eu coloco o meu amor em cima do meu produto. Eu tenho trabalho com o meu produto. E eu tenho minha hora trabalhada em cima daquele produto. Não é ali um produto qualquer que eu vou, cheio, faço e pronto, não. Não. É um produto de qualidade. E eu preciso me posicionar através do que eu estou vendendo. E eu faço um produto de qualidade. Obrigado.